Música Quando eu crescer, eu crescer tanta coisa, não sei porque, nós crianças pensamos um monte de coisas, mas quando crescemos, fazemos tudo diferente, eu já que ser professor, médico, veterinário e cientista, aí, um monte de coisas, cansei, pensando melhor, vou deixar isso para pensar quando eu crescer, que agora eu vou jogar bola com os meus amigos, yes! Música 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 Música